Na última semana, o impostômetro bateu na casa de 500 bilhões de reais. Isso significa que você, trabalhador brasileiro, pagou taxas, impostos, contribuições, multas e uma enxurrada de exigências cotidianas que permitiram uma arrecadação capaz de entupir os cofres públicos. Os números provam que dinheiro existe. O que importa é a correta aplicação dele. Zerar o ralo da corrupção e corrigir distorções, por exemplo. Como a arrecadação aumentou e o déficit público caiu de 1,2% para 0,7%, tudo indica que a economia está no rumo certo. O que falta, então, para a nação entrar nos eixos? Ouro no olho. Falta equilíbrio em quase tudo, nas relações entre os poderes, na tributação que não faz justiça, nos gastos com a máquina pública, onde não sobra verba para investimentos e nas castas poderosas que não abrem mão de privilégios. E o povão, esse tem equilíbrio? Tem muito equilíbrio, principalmente para tolerar o intolerável.